O presidente russo, Vladimir Putin, aceitou o convite de Kim Jong-un para visitar Pyongyang, a capital da Coreia do Norte. A proposta foi feita durante o encontro dos dois líderes em território russo. A viagem foi confirmada pelo porta-voz do Kremlin. Kim e Putin dividiram uma limusine durante um passeio por uma base espacial no extremo leste da Rússia. Os dois também trocaram fuzis de presente, mas nenhum acordo formal foi anunciado. Os Estados Unidos afirmam que os norte-coreanos negociaram armas com Moscou em troca de ajuda em um programa de satélites. Na linha de frente da guerra, a Ucrânia afirmou ter destruído o sistema de defesa aérea da Rússia no território ocupado da Crimeia.